E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Cê sabe que eu já sigo te matando, pois bem, a rima boa que eu tô encaixando. Eu tava andando, cê tá engateando, só rimo com os melhores pra você, eu nem tô peitando. Cê me chamou de mestroso, vou contar um segredo. Eu sou de quebrada, nóis morre de tiro, nóis morre de boom, não morre de medo. Não adianta acertar, combate, se não te gastar. Eu tô honrando meus valores, eu não sou medroso. Martins e a própria casa de horror. Cê me deu inimigo, por isso hoje, mate, não adianta tentar pegar mais de cipate, tem excesso de QI. E sem maldade eu tô mirando o futuro, não tenho medo, eu fiz um bicho pra eu ter medo do escuro. Sem maldade não há cerveja, tem medo do escuro, aqui eu te seguro. Porque não vou mais ver o que é. Ele é o bicho papão, eu rimo sem gracinha. Eu vim pras batalhas, virei papão, boi de bolinha. Sinceramente, então morra, ele já não tem essa folha. Você morre, eu tô honrando o Conorra. Cê me dá de ser, não é verdadeiro. Papo é folha de batalha, eu tô papando, é mais dinheiro. Porque você é um otário, rap é meu salário. E mesmo assim, cê papando, é o conto do Vigar. Ele tá papando o dinheiro, você é um canalha. Hoje o tio Patias morre pro irmão e entra na barriga. O, 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 o. Me feria, meu grito é de alegria. Porque cê é um batalho, você vai pegar talho. Ele, irmão metralha, eu tenho colete pra caralho. Só que eu vim pra te bater. Tem colete pra caralho e com grano vai fazer o quê? Eu rimo pra cacete. É, posso usar o colete e bota o capacete. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulogadei. Então, bora lá continuar com o vídeo. Eu não vou te bater, você se comprometeu, perdoa, porque agora, mano, você sabe que a mamela desceu. É por isso que eu não falo só sobre meu freestyle e o seu. Você disse que a gente era os melhores, melhores estudantes do coliseu. Hoje é dia da vincadeu, vim buscar o prego de MVP que era meu. Você quer o prêmio de MVP, aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desfibrilador. Então agora respeita o moço, batente alto, bica de grosso. Você quer o prêmio de MVP, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. O que você quer o prêmio de MVP, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. Não importa o beat, está ligado que o jogo é pescado, ele não tem limite. Estou do prato, se ouviu aliado, mas não tem requite. Sabe que esse é o seguinte, caralho? Eu vim na busca de só um colar e aqui eu venho ganhando a cabeça de Blink. Ganhou na cabeça, você é muito prepotente. Eu não vou levar sua cabeça, afinal você não foi tão inteligente. Você também carregou o meu trio. Nós dois foram em pau a pau. A diferença é que eu carreguei o meu. E você pipocou na final. Não! Sabe por quê? Mas eu sou verdadeiro. Como? Eu pipoquei na final. Se eu dei um pau, foi do seu parceiro. Ei! Responde o diabo. Tá ligado? Não aplaude. Como que eu não fui MVP único na noite que não perdeu um round? Eu acho engraçado o JP do início ao fim. Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim. Então agora, já tá ligado que pra você tá faltando respeito. Eu também não perdi nenhum round na noite. Então nós dois, eu mesmo feito. Não! Mas sabe por que, mano, que aqui eu explando. Eu não perdi um round. A nossa diferença é que eu competi em todos. Sabe por que tá fudido? Sabe por que tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguido. Dois final seguido você tenta. Mentira, porque pra duas também foi o 90. Hoje você se orienta. Não cumpre seu papel. O cordão no meu pescoço e no meu dedo dois anel. Que? Eu diria que eu chamasse o Neo, mas eu chamei o Tonho, cê não entende, comigo você é grande, eu não disseis da mão, cê surpreende, cê não entende, depois dessa cê vai por uma coma, é de Cuneo e vem semana passada, é um predador novo, quer uma carne que é nova, mas eu chamei você, vem direto desse fundo de poço, mano, já que eu sou predador, com a minha lâmina eu vou no seu pescoço, mano, cê não entendeu, sou império tomando, e rima você é barato, mano, na verdade cê não viu que cê tá molhado, não é drink, é seu sangue, mano. É um drink, da licença, tá ligando, outro que não te define, você tá falando sobre ele, que correu, não dê, eu tô com medo do meu time, mas eu falo bem molado, tá back, meu mano, que Antony já manda aquele papai, não futura, o cara vem ali, fica back, em aqui, hoje, eu roubo a voz dele, eu vou criar rima, falei, tá ligado, mas eu não tenho medo de você, o time na minha frente vai tremer, vai correr, vai correr, vai se fuder, você vai cair, eu tô nem te mostra, meu mano, como é que mostra essa porra, cê tá ligado que você não vai crir, então é melhor esse desenho nessa porra, meu mano, que o jogo eu tô nesse ti. Não, 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 não tô com medo do time Não tem me subestimar O Neon já testei quero ver se o time tá nas costas do Neymar Por isso agora é fechado, você não entendeu? Por isso não tá em prol, uou Aqui cê vai embora de vô E na tua testa eu marco dois gols 3 a 0, um dia pra certo Tá ligado, meu mano, 500, animada a você Se você tá ativando a minha frente 3 minutos, meu mano, não faço 3 gols de Mbappé Uou Sabe na batalha, se pudeu E se você tá flipando, você vai ganhar Até porque meu mano, você tá ligado Que o Mbappé não corre mais rápido que eu Nossa, fez 3 gols Logo embaixo do meu nariz Se eu me bater e eu sou o Messi Você é o artilheiro mais atassado do meu país Sua digição tá meio falha Tô parecendo um rimador de superculo Mano, cê não entendeu, cê quer ser o quê? Artilheiro da Copa ou artista do século? Eu prefiro ser o poeta que se tornou um gênio Eu não quero ser tipo artista Sou artilheiro gramático em vez do milênio Interessado, meu mano, na frente sorrindo Mano, cê quer ser o Neymar Eu sou brasileiro, foda-se argentino Não Máxima gratidão aos hermanos Pois eles não sabem do que passei Mas não sabemos que eles passamos por isso agora Mano, eu te falo que você não tá em vão Eu represento a Argentina Porque quando cê vem me olhar a bandeira tem o sol Não Eleva só que ela não é tão pergente Enquanto você fala sobre o sol Eu sou do Japão, meu som é na frente Mano, tem alguém descer, desceu do brinco Coitadinho, tá pedindo pra se fuder Aí, meu mano, vou mandando no brinco É dar um chute, chute aqui Pra ver se a minha cara vai sair Fuga, mas eu vou louco e cê chuta a minha cara Porra, não é eu pra ser brinco, já me para Eu já tô ligado, eu tô ligado É, do brinco, mama, meu saco enrugado Irmão, acho melhor parar com isso Porque eu sei que você é o MC Johnny Cê pode falar isso pra devil que gosta Mas cê não fala isso pra quem é sujeito homem Máximo respeito a sua pessoa Mas eu vou te explicar porque eu sou sagaz A sua cara pode até sair Mas depois dessa sua, da sua goma Você não sai ou nunca mais Pega a visão, sabe por quê Eu faço com capricho Cê tá falando pra cheirar esse saco Vai tomar no culpa lá, cê vai no saco de lixo Eu não vou no saco de lixo Eu vim do Rio e do Rio de Janeiro Se tu me vem com saco de lixo É escondendo o seu corpo com o meu tio Que é lixeiro Vai tá tranquilo, você sabe Que eu te mate, cê calou Valeu de lixeiro, legal, Dope Esse seu bigode de cobrador Meu bigode não é de cobrador O meu bigode é por amor Foi mal, não, vai lá não Tio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro Cê quer falar de assassinato, favela Porque cê não pega a porra do seu estado E fala sobre as mulheres E fala pra velas Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque ele é brodo, meu saco Não, não, sério Olha quantos MC tem ali Olha aí, olha aí Eu farei pra vir qualquer um Eu quero que se foda Você que escolheu Vou explicar qual que é Eu escolhi descer Mas sabe que eu sou um suco Sabe por que que você vai se fuder Que eu vou arrancar seu saco Com seu papo de puto Desculpa Eu perdi a minha rima Mas essa que é a parada Agora cê entendeu Que eu sou monstro da levada Fala que o reféu Que é o rei da intercalada É o rei da intercalada Para de graça Porque pra mim você é o vacilão Ele pode acercer O rei da intercalada Só que hoje você perdeu Para o rei da castação Você tá falando Que vai cortar o meu saco Meu mano eu emponho Corta meu saco Leva pra casa E aí você realiza O seu sonho Na hora você é monstro Legal Eu provo que você Ganhou no instrumental Mas não tem problema O seu animal Esse é o Real Freestyle Falando de órgão genital Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o LHDK O LHDK